No Vale do Mucuri, três mulheres morreram em um acidente entre dois veículos na BR-418, em Carlos Chagas. Foi a ocorrência mais grave registrada pela Polícia Militar Rodoviária nas primeiras horas da operação Retorno do Carnaval na região Nordeste. Duas mulheres morreram dentro da caminhonete. O veículo em que elas estavam bateu de frente em um carro de passeio, onde outra mulher também morreu na hora. Outras seis vítimas foram resgatadas com ferimentos. Todas foram atendidas em um hospital em Nanuque. Esse foi o mais grave acidente registrado nas primeiras horas da operação Retorno de Carnaval na BR-418. Carlos passou a folia em Nova Viçosa, na Bahia. Na volta, ele avaliou os riscos para chegar a Teoflotone. Rapaz, a estrada está bem precária. A estrada está muito cheia de buracos, né? Estrada muito perigosa. Muita gente voltando do Carnaval, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Para quem está de moto, é mais difícil ainda. Com certeza, né? Tem que ter muita responsabilidade, né? É um veículo que não tem segurança nenhuma, né? Tem que ter muita atenção mesmo. A Polícia Militar colocou todo o efetivo nas rodovias. Para policial, alguns condutores insistem em viajar sem verificar a documentação. É muito recorrente, durante as abordagens, os condutores relatarem haver, ter pago a documentação, né? Todos os tributos. Contudo, o veículo não encontra-se licenciado no sistema. Então, na oportunidade, nós orientamos que a Polícia Militar Rodoviária é agente da Autoridade de Trânsito que fiscaliza o licenciamento anual dos veículos. Então, aqueles condutores que realizaram seus pagamentos, mas não tiveram o cuidado de acessar o site do Detran do seu estado para verificar a situação do seu veículo, orientamos que o faça antes de acessar as rodovias para que não tenham sabor de, durante a abordagem, terem seus veículos removidos por falta de licenciamento ainda que todos os tributos tenham sido quitados. A BR-418 é rota para quem passou o carnaval nos litorais Baiano e Capixaba. As filas de veículos são constantes. Nós orientamos aos condutores que façam a sua programação de viagem e considerem o deslocamento seguro para o retorno às suas residências. Nós passamos por um período de festejo relativamente prolongado. Entendemos que os foliões tiveram tempo suficiente para descansar, estar junto aos seus e festejar, mas que ao acessarem a rodovia, que eles, além da manutenção do veículo, que eles percebam também as suas condições físicas. O condutor, principalmente, é muito importante que ele esteja em condições efetivas de acessar as rodovias, que tenham dormido bem, se alimentado bem, para que ele tenha condições de deslocar em segurança e promover a segurança dos demais usuários da via. E obedecer também os períodos de intervalo, pelo menos a cada duas horas de descanso, uma paradinha para poder dar uma relaxada, dar uma recuperada. Sim, é muito importante que durante o deslocamento o condutor se permita essa recuperação física. A posição do condutor, ainda que os veículos hoje sejam muito confortáveis, é importante que nos períodos, como foi citado, de duas horas, de acordo à condição do motorista, que ele faça paradas, que ele possa se movimentar, para que ele mantenha uma efetividade na condição do veículo. Outro acidente impressionante aconteceu com esse ônibus, que ficou atravessado na ponte. No coletivo viajavam cerca de 50 pessoas que voltavam da Bahia. A pista não tinha sido sinalizada por causa do acidente. A polícia rodoviária recomenda aos motoristas que se envolverem em uma situação de risco, ou até de acidente, que sinalize a pista, para que os demais usuários da rodovia ou da via também não estejam em situação de risco. Não havia sinalização, e normalmente não há esses veículos, eles têm que estar equipados com cones, caso dê um acidente, para eles sinalizarem a via. E quando a gente chega, a sinalização é feita pela polícia rodoviária estadual, o que no fato deveria ser feita pelo motorista do ônibus para evitar acidentes. O militar recomenda que, ao contratar serviços de transporte coletivo, o responsável verifica as condições da unidade contratada. Nós orientamos aí as pessoas que forem viajar em ônibus fretados, que não conhecem, pede aí ao proprietário do veículo, a última vez que o veículo foi feito a revisão. Porque constantemente aqui nessa rodovia, ou demais rodovias, nós estamos deparando com esse tipo de situação. Veículos em condições precárias, não são feitas a revisão, e no momento da viagem, esse veículo acaba quebrando e traz transtorno aí para a viagem dos passageiros. O que complica, tanto para eles também, como para os demais usuários da via, como você está vendo aí, o transtorno que está causando aqui na rodovia. Sobre o acidente que matou as três mulheres, duas que estavam no carro, de passeio e a outra na picape, foi acionada uma equipe de peritos criminais da Delegacia Regional de Polícia Civil em Nanuque para realizar a perícia no local do acidente e levantar todas as informações necessárias para a apuração da dinâmica dos fatos e determinar as causas. Os três corpos foram encaminhados ao IML de Nanuque. O nome das vítimas são Maria de Lourdes Andrade de Aguiar, de 60 anos, Terezinha Aparecida Lima, de 56, e Priscila Cíntia Miguel, de 34 anos.